Vamos lá para Paranaíba agora, porque enquanto aqui, por exemplo, em Três Lagoas, nós estamos fazendo a repescagem, né, para criançada, molecada aí entre 16 e 17 anos, que ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, lá em Paranaíba, o pessoal já está imunizando a criançada de 12 anos, né Alex? A vacinação contra a Covid-19 para adolescentes com idade de 17 e 16 anos foi antecipada para esta quinta-feira em Paranaíba. O público-alvo seria vacinado no próximo final de semana, porém, por conta da baixa procura de pessoas acima de 18 anos, a repescagem, a Prefeitura decidiu mudar o cronograma de vacinação. O novo cronograma também inclui, a partir da próxima sexta-feira, a faixa etária de 15 anos, com aplicação da primeira dose no final de semana. Essa aplicação acontece das sete da manhã até as 16 horas e, ao todo, sete mil doses serão disponibilizadas, sendo 3.600 doses da Pfizer, essas doses que são recomendadas para adolescentes. A expectativa, segundo a Secretaria de Saúde, é vacinar adolescentes com até 12 anos, além de toda a população com a primeira dose até o início de setembro. E a vacinação está sendo aplicada no posto avançado de vacinação que fica localizado na Praça do Carnaíba, aqui em Paranaíba.